Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, você é um sentimento, você nunca me amou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, tu tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Me mata a saudade que me faz chorar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Me mata a saudade que me faz chorar, nem vá, nem vá Tu vai se arrepender quando você voltar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, você é um sentimento, você nunca me amou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Me mata a saudade que me faz chorar, nem vá, nem vá Nem vá, nem vá, tu vai me agradecer quando você voltar Puxa o fone DJ DJ Tecas gravando tudo, menino Grave com um negocinho bonitinho Vamos embora Vai, vai, vai Chama na pegada do raqueiro Vem barbado Bora meu Brasil com sete gramas, essa aqui especialmente É meu parceiro Jonas Lino, meu designer Meu amigo Naziel Lino Israel Lino da família Lino Obrigado por tudo Alô, Crescinho divulga Ramona 55 São Paulo Pizza Bar Vem comigo Crescinho divulga o nome dele Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te mostrar agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te mostrar agora o esquema qual é Minha mulher respeita, eu sou seu fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã-tchã Minha mulher respeita, eu sou seu fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchã-tchã-tchã É rapariga É rapariga Olha que eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou te importar agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha rapariga Minha mulher respeita a minha rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É velho tigre Tira o pé do chão e tira, 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 tira e vem Tira o pé do chão e tira, tira, tira e vem Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá que o bebinho me pediu Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá que o bebinho me pediu Aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, aquela lá, toca aquela lá De sete grãos, olha eu morri do réu Vem, 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 vem Pô papai